Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui depois de muito tempo que eu não apareço aqui no canal com vlog. Hoje resolvi gravar pra vocês o meu dia, hoje é domingo, dia 5 de junho, e a gente tá indo lá pra Roça. E eu resolvi compartilhar com vocês o meu dia. As crianças estão aqui, fala oi Julinha. Fala oi Miguel. Matheus tá lá atrás, fala oi Matheus. Então é isso pessoal, vou compartilhar com vocês o nosso dia de hoje, nosso domingo. Tô aqui esperando o Ricardo que foi aqui na distribuidora comprar umas coisinhas pra gente poder levar. Espero que vocês gostem de me acompanhar aí, se você não é inscrito você já aproveita e se inscreve aqui no canal porque a partir de hoje vai ter bastante vlogs, vai ter vídeos de receitas e vários outros conteúdos. Então já se inscreve, ativa a notificação pra quando eu postar você já receber em primeira mão. A gente vai assistir, ativa a notificação pra gente poder levar. O que é isso? 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 Olha. Eu estou gravando o vlog, como vocês sabem. E olha quem vem me ver. Porque ela me ama demais! Olha aqui! Olha! Olha, gente! Gente, quem vem me ver... Essa cachorra me fez, sai cansada da feira só pra me ver ela. É lógico, ela me ama. Olha aí, gente. Dá oi. Pera, que agora eu vou... Fala assim, a Dindinha vai me ver. Vai ver a Dindinha, você ou eu? Pra quem que você deu o primeiro pedaço de bolo no seu aniversário? Pra vovó? Pra Dindinha. Pra vovó. Você acha bonito dar o primeiro pedaço de bolo pra Dindinha? Fala assim. Fala assim, a mamãe ficou por último. Fala, a mamãe ficou por último. E o Pedro, né? Foi. Tá vendo, gente? Nem no aniversário da minha filha eu não ganhei o primeiro pedaço de bolo. Olha, tem que ela tá bonitona, olha só. Não, é sério, eu gostei desse look. Eu nem mostrei seu pé, mas agora eu vou mostrar. Olha o look da gata. Olha, olha. Vim pra roça só de chinelo. Olha o meu pé de toddy. A blogueira. Olha o meu pé de toddy da blogueira. Olha lá, filma. Filma seu pé, querida. Ai, pera, eu vou virar aqui. O look da blogueira, olha. A blogueira que saiu da feira e nem banho tomou. Ó, ó, é look, é look roça, olha só. Mãe, mãe de roça, é? Olha o pé de toddy. Mãe de roça. Mas é chique. Vem pra vocês. Agora eu vou arrumar o almoço pra bonita. Vixe, eu vou arrumar agora aqui. É o almoço barra que eu quero ajudar tarde. Se tiver bão de queijo, eu quero. Tá amassando ali, ó. Tem bão de queijo? Meu Deus. Aí é bom, hein? É uma vergonha. É uma vergonha. Aqui, ó, gente. Ó. Eu disse que eu tô matando ela de vergonha. Só porque eu pedi bão de queijo. É nóis. Você acha que ela não tá ali esperando também, não? Ah, olha como ela revelou um segredo, mamita. Ela tá só ali esperando, hein? De vez em quando eu tô olhadinha ali na... Olha aí, então não é só eu que tô dando um pouquinho. Não, não é não. Eu também tô na área. Viu? Essas duas eu tô forte. Já tomei cafezinha. Eu vou comer pão com... Eu vou fazer hoje sanduíche grego. Já tô assando a carne, vou comer pão. A gente não vai comer de tudo. É nóis. Gente, nós estamos indo pescar. Levar a dona Graciele pra pescar. Vou lhe pegar uns peixes. Será que ela sabe? Vou lhe pegar... Uns peixes. Aham. Será que ela é pescadora, gente? Eu sei. Não, hein? Não sei se eu sei pegar na cara. Eu vou educar. É minha boca. Os meus grandões indo aqui pescar também. Ah, bonita. Vou lhe pegar um peixe. Vou pegar o maior peixe que tem dentro desse corvo hoje. Você vê as cofas. Pelo amor de Deus. Seu pé não tá parando de correr? Seu pé não tá parando de correr? Ai, Júlia. Viu? Que jeito que seu pé tá fazendo? Chama a mamãe ver. Meu Deus. Não para. Não para. Então para. Vai, agora freia. É absurdo. Freia, freia, freia. Miguel, volta. Freia. Fala assim, para, pezinho. Não para, pezinho. Já tirei na mão. Olha os pescadores aqui, ó. Será que eles vão pegar peixe? Não, isso é bom aqui, hein? É fresco. Olha, dá pra fazer até um piquenique. Dá. Olha, mas vai vir fazer piquenique. Bora. Olha só a carninha. Olha isso. Só de boa na lagom. Tem uma jurrasqueira ali, ó. Dá. E eu tô descendo aqui, ó. Mãe. A sua vila vão pílpida, Jundinha. Estamos aqui. Até agora não saiu nenhum peixe aqui nessa parada. Não pode depender de peixe aqui para nós jantar. Vai tá frio. Olha o pescador sentado lá, ó. Olha lá. Não pode depender de peixe aqui para nós jantar. Nós estamos fritos. Estamos. A gente vai colocar uma jurrasqueira aqui, né, gente? É. Aí eu já vi que vai banhar. Limpinho. Olha que frescurinha. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Se a gente quiser banhar, a gente pulou lá no lago e nada. E o que você caiu? Já se tiver uma... Graçinha, gente, a pescadora. Será que... Ela é a maior peixe aqui, vocês já viram. Olha. Quem sabe, hoje é meio dia de sono. Será que ela vai pegar mesmo? A pescadora que não pega na minhoca. Não vai pegar. Quer pegar o peixe? Aí, ó. A pescadora. Eu falei que eu ia pegar um peixe. Olha. Que emoção. Viviane, vamos ter sentido um maco. Que emoção. Que emoção. Eu falei que... Filhos putos, eu não faço isso. É bom, não é? Sim. Olha, ele ficou... Olha aqui, velho. Ficou bem preso. Olha aqui. Nossa. Fiz gol bom, hein? Olha aqui, Otávio. O que eu falo que isso aí corta tudo. Pior que verdade. Que grande. Vai que eu mato. Cadê o Matheus? Me dá que eu mato ele. Deixa o Matheus. É muito louco, é muito rápido. Não, gente. Eu coloquei. Ela pegou. Ah, mamãe. Não. Me dá roupinha. Ela pegou outra. E vocês dizem que precisa disso? Não, porra. Dois. Não. Dois. Um no ralo do ouro. Foi. Eu mal coloquei. Vai, põe lá de novo. Não, o terceiro aí é demais, né, gente? Ela não pegou. Ninguém pegou. E a bonita já pegou dois. Eu não acabei tirar. Vou pegar a outra. Júlia, fica aqui, ó. Ih, tô passada. Passada, chocada. Quase. Quase. Quase que a Dindinha pegue a outra. Gente do céu. Ela pegou o terceiro. Peguei. Nossa. Cuidado, Dindinha. Calma. Esse fica doido. Olha aqui, gente. Os três que eu peguei. Não, só ela tá pegando. Isso aí tem alguma coisa. Alguma coisa não está certa. Matheus, tira lá, ó. Quer que eu tirei? Tira aqui, ó, tá. Ela tá até tremendo, cara. Não, agora eu vou ficar filmando a favela arrancando ali. Não, o quarto é demais. Vem, Pedroca. Vamos pegar aqui, Pedro. Vem, calma aí. Não, eu vou ficar filmando, gente. Não é possível que ela vai pegar o quarto peixe. Ninguém tá pegando. Dindinha, pega o mesmo peixe pra mim cuidar deles. Cuidar desses três, mesmo. Olha o tadinho deles. Vou pegar um peixe pro Miguel. Não, Júlia. Essa pescadora, viu? Esse tá querendo roubar o carro. Ela pegou o quarto peixe. Eu falei que o quarto... Vai lá, Ateus. Põe aí, isca aí. Gente, essa pescadora tá demais. Quatro peixinhos já. Quase que vai outro. Quase. Tem isca aí? Não, peixe. Vou te falar, viu? Enquanto isso, eu só tô aqui na filmagem. Vou aparecer minha cara, já que eu não consegui pegar peixe nenhum. Eu tô só filmando a bonita pesca. Pegou peixe. Ah, perdeu outro, ó. Agora só mais outro tá bom, né? Os meus pescadores ali. A minha sujeirinha ali. Oi, sujeirinha. Pelo amor de Deus, eu não peguei nenhum. Tá no óleo e comer, né, comadinho? Vamos fritar e comer. O Miguel quer levar pra casa. Já com chave de ouro, o Teteus pegou um peixe, ó. Nos grãos, ó. Dá pra usar o pão aqui, menino. Aí, ó lá, gente. A pescaria... A pescaria rendeu. Rendeu. Bora, né, Teteus? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.